Aí, Rai Laís, a concorrência tá tipo como? Tipo puta sem cliente, tudo irritada, caralho Me arrumei a noite toda pra não passar batido Só na intenção dos menino lindo Os feio banca a bebida, os feio é só amigo Vou falar minha opção pra sair comigo De trinta e oito carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Quem quer ser mulher isso? Essa mulher aí é outra, que nem produz É só coloca o nome na música lá e compra a música Caralho, me arrumei a noite toda pra não passar batido Só na intenção dos menino lindo Os feio banca a bebida, os feio é só amigo Vou falar minha opção pra sair comigo De trinta e oito carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado Aí, Rai Laís, a concorrência tá tipo como? Tipo puta sem cliente, tudo irritada, caralho Me arrumei a noite toda pra não passar batido Só na intenção dos menino lindo Os feio banca a bebida, os feio é só amigo Vou falar minha opção pra sair comigo De trinta e oito carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado